Você sabia que nem sempre é preciso pagar imposto sobre as suas operações com lucro na bolsa? Mas Luiz, como assim? Calma, eu vou te explicar. Existe um limite de isenção sobre vendas de ações no mês de 20 mil reais. Mas atenção, essa isenção é mensal e válida somente para ações em operações onde começamos e terminamos em dias diferentes. Ou seja, day trade, em hipótese nenhuma, se encaixa nesse benefício de isenção, ok? Então, olhe para as suas operações em ações. Do primeiro ao último dia do mês, some os valores dessas vendas. As somas dessas vendas ficou abaixo de 20 mil reais no mês? Se a resposta for sim, não há imposto a ser pago à Receita Federal. Mas você deve estar se perguntando, mas se eu tive lucro? Não importa. Mesmo com lucro, não há imposto a ser pago, pois o valor da soma das vendas do mês ficou abaixo do limite de 20 mil reais. Isso não significa que você não precisa informar essas movimentações na declaração anual do imposto de renda. Não se esqueça, ela deverá sim ser informada, mas como lucro isento. Agora, quero te contar um detalhe que passa despercebido por muitos investidores e traders. Operações em ações na modalidade short, aquelas operações onde a intenção é ganhar com a queda do ativo? Bom, essa não se encaixa na regra de isenção. Ou seja, teve lucro em operações shorts? Se for day trade, o imposto a ser recolhido é de 20%. Se for swing trade, aí você deverá recolher 15% de imposto sobre o lucro. Mas me conta aqui nos comentários, você sabia desse detalhe sobre as operações shorts, também chamadas de operações vendidas? Eu sei, são vários os detalhes, né? Então vamos recapitular tudo o que vimos aqui. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Se achou tudo isso muito complicado, fique calmo, pois além de esclarecer esse assunto pra você, te trago também uma solução que vai facilitar a organização dos seus investimentos, como também calcular de forma automática tudo isso que citei aqui. Para isso, você vai precisar da calculadora do imposto de renda Akelu. Uma calculadora completa para traders e investidores que desejam acompanhar o resultado das suas carteiras, gerar os DARFs corretamente e ainda ter o relatório anual completo das suas operações. Bom, mas vamos relembrar então todos os detalhes que vimos aqui sobre a isenção dos 20 mil reais. A isenção é válida somente para ações. Operações de day trade, aquelas que começamos e encerramos no mesmo dia, essas não se encaixam no benefício da isenção. A isenção é por CPF. O benefício da isenção não é válido para operações short, onde ganhamos com a venda, ou seja, quando vendemos mais caro e compramos mais barato. A isenção é no mês. Se você vendeu abaixo de 20 mil reais e teve lucro, o seu lucro é isento. Não há imposto a ser pago. Se você vendeu acima de 20 mil reais e teve lucro, aí sim, você deverá recolher o DARF de 15% sobre o lucro. Se você vendeu acima ou abaixo de 20 mil reais e teve prejuízo, não há imposto a ser recolhido. Agora que você já entendeu como funciona o benefício da isenção dos 20 mil reais, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações e, claro, compartilhar com seu amigo que está com dificuldade na apuração dos seus resultados. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.